Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet, meu boa tarde. Quero agradecer aqui a presença das mães do Grupo MAM. É um prazer recebê-los aqui e vocês vieram aqui saber realmente do que foi, do acontecido e nós estamos aqui para dar uma solução para vocês do que foi resolvido. Eu, vereador Carlos Augusto, hoje eu trago para essa casa um assunto que a gente está aí há 30 dias sem resposta, a família sem resposta. E eu acho que o Poder Executivo, junto com a gente aqui, o Legislativo, a gente poderia criar uma mobilização para a gente trazer uma resposta para essa família. Estou aqui falando do cidadão Seu Zeca, da cooperativa, que está há 30 dias sumido. E esse final de semana eu estive conversando com uma pessoa que ela fez uma sugestão para mim e eu estou trazendo aqui para todos os colegas vereadores, para toda a população, essa sugestão. Que seria a gente fazer uma mobilização no dia de sábado ou no dia de domingo, convidar as igrejas, convidar o grupo de pedal, convidar os motociclistas, convidar a população em si para a gente tentar trazer uma solução para essa família. Então, amanhã eu estou encaminhando um ofício para o prefeito, para o secretário, pedindo o apoio da Guarda Municipal, pedindo o apoio da Defesa Civil e, claro, a gente precisa do apoio de toda a Macabu. Então, já fica aqui o meu convite e amanhã eu estou levando esse assunto ao prefeito, que ele já está ciente e peço o apoio de todos os colegas vereadores para a gente se juntar e ir além, tentar trazer uma posição para esses familiares que estão ali há 30 dias agoniados, sem saber o destino, sem saber o que está acontecendo, sem saber se está comendo, sem saber que está dormindo ou até sem saber, né, do seu paradeiro. Então, fica aqui o meu convite e quero pedir o apoio de todos os colegas vereadores. Uma parte, só para ilustrar o discurso do senhor, esse final de semana está comentando exatamente isso com a minha família lá, que por trás desse sumiço existe uma família e essa família está correndo atrás, mas com um pouco, com pouca dificuldade de recurso, então o mais certo ser feito seria esse, como foi feito, foi visto um vídeo, parece lá perto da ptia, então seria mais fácil fazer esse movimento para poder juntar um maior número de pessoas para poder ajudar nessa busca aí, junto com as autoridades também. Então, a ideia é excelente, pode contar comigo e eu acredito em toda a casa. Obrigado. Excelência. A parte do vereador Sandal. Eu, como vereador muito próximo da família, dos filhos, dos familiares, eu tenho perpetuado junto com eles esse caminho desde o sumiço. Já fomos delegacia, os órgãos competentes, todos, inclusive promoção social, secretaria de segurança, já fizemos tudo do trâmite legal, tudo. Inclusive, agora parece que tem um filho que vai no Instituto Médico Legal, vai lá que tem que fazer um DNA, para se acontecer algo inesperado, que possa identificar. Mas eu acho importante a população irmanar nesse momento, para que nós pudéssemos procurar, porque todo mundo conhece, e ele tem um Alzheimer, ele sofre do Alzheimer. E nisso, às vezes, sai andando, alguém dá uma carona, leva para um outro município, então a gente tem que ir, não só no município, mas Trajando de Moraes, Santa Maria Magdalena, porque uma vez vista, por último, na piteira, as câmeras colocaram disso, nesse dia, no sábado, por volta das 5, 6 horas da tarde, enfim, ele está dali para lá. Ele não retomou para cá, porque já foram vistas as câmeras. Então, eu acho que a gente não só fazer aqui, mas a gente solicitar o apoio das cidades circunvizinhas, aí, Serrana, para que nós pudéssemos resolver essa situação. Parabéns. Um minuto, presidente, para me concretizar. Mais um minuto, vereador. Vereador, obrigado por vocês terem me aparteado. E, na semana passada, eu não vou dizer que eu fui atrás, mas eu fui a Friburgo, e fui de olho, procurando, fui pela Serra, desci pelo Casimiro de Abreu, em algum lugar que tinha algumas pessoas, a gente parava, perguntava, mostrei foto. Então, assim, o que a gente está podendo fazer, nós estamos fazendo, mas eu acho que a população em si, com todo mundo, né, com parente em outra cidade, com amigo, se a gente puder, cada um, fazer um pouquinho, colaborar um pouquinho, eu acho que a gente vai conseguir chegar numa resposta positiva, é o que a gente espera. Então, eu agradeço aos colegas vereadores que me apartearam. Você quer aparte? Eu agradeço de suma importância que entremos realmente nessa batalha e, em um momento, até para uma reflexão maior. Nós aprovamos aqui nessa casa um projeto para as câmeras localizadas no município. Então, a gente pode reivindicar o prefeito que dê sequência, né, que é de suma importância, porque, num momento deste, né, na saída de Conceição do Macabu, na entrada, na chegada, até nessas câmeras, naturalmente, a gente poderia visualizar realmente para onde esta pessoa pegou o destino. E outra coisa importante é a questão da família. A família, naturalmente, percebe que o indivíduo está mal situado mentalmente, né. E o Zeca estava pela rua, para lá e para cá, para cá e para lá, e não teve um da família, meu Deus do céu, que pudesse enxergar que essa pessoa estava um pouco desorientada. Então, a família é tudo. Quem não tem família não sobrevive a nada. Vai ficar isolado. E eu sinto isso hoje, porque eu estou há 45 dias sem poder falar, sem poder andar, e sinto a necessidade de uma pessoa que tenha carinho perto da gente. Ninguém sobreviverá sozinho se não estivermos juntos. E este é o momento exato para que a gente sinta no coração, não a dor, né, minha, mas a dos outros também. É muito mais importante no cidadão que acredita no Deus, está olhando para os lados e conseguir enxergar e detectar aqueles que não conquistaram espaço para sobreviver. Obrigado, vereador. Doutor, eu que agradeço aos colegas vereadores que me apartearam. E são essas minhas palavras. Fiquem todos com Deus e boa noite para todos.